A sair sozinha, não ser machista e não bancar o possessivo Ser mais seguro e não ser tão impulsivo Mas eu me mordo de ciúmes Mas eu me mordo de ciúmes Seu bem me deixa sempre muito à vontade Ela me diz que é muito bom ter liberdade Que não há mal nenhum em ter outra amizade E que brigar por isso é muita crueldade Mas eu me mordo de ciúmes 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 Eu me mordo de ciúmes Eu mordo de ciúmes Mas eu me mordo de ciúmes Mas eu me mordo de ciúmes Se eu me mordo de ciúmes Se eu me mordo de ciúmes Se eu me mordo de ciúmes